E aí galera que acompanha o canal, peraí velho, vamos perto do balde do bruto, passou o dia todinho andando com o pneu baixo, desembeixou, eu digo que não dá certo dele botar ele tentando ó, ó a briga, isso faz tempo, pai não volta não pai, agora molestou mesmo, pai leva isso em Alain, eu disse, não pode rodar com o pneu baixo não, não volta não pai, leva lá em Alain, você foi andar com o pneu baixo, você foi andar com o pneu baixo, pode apostar que cortou o pneu, pode apostar que cortou, não cortou nada não, tá vendo que essa bosta é novinha não? É novinha, mas desembeixou, você tava rodando baixo, cortou aí também, pode apostar, pois olha aí, pode olhar, se não tiver cortado, não tem nada cortado meu amigo, você rodou com ele baixo pai, desembeixou e corta o pneu pai, não cortou não, mas eu vou cortar agora, não, você não é doido não, Eu vou até procurar aqui, além de desembeixar, deve ter cortado isso Você sabe que não tem esse pneu aqui, você vai só piorar as coisas, e agora é madeira pra tá cortando com serrota O pneu é meu, eu corto o dinheiro que eu quis mesmo Corto o ar, junto com o pneu, com tudo Só vai cortar aí, dá pra arremendar ainda Tá cortando só aí, porque dá pra arremendar, é? É, vai lá arremendar lá em Alain agora Eu vou mesmo Não, é bom que ele vai ganhar dinheiro às suas custas agora Se levasse lá, não precisava fazer isso não Oxi E aí galera que curte o canal, peraí velho, se gostaram do vídeo, deixe seu like, que é muito importante pro crescimento do canal Compartilhe, se ainda não é inscrito, se inscreva, ó Você vem aqui, ó, digita, peraí velho Aí vai aparecer isso aqui tudinho Aí você vê nesse botãozinho aqui vermelho, é vermelho Aí clica e apertura pra vocês verem Eu acabo gravando pra botar no vídeo, eu acabo a repertubar Pode, 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 tá lá E eu queria aproveitar e mandar um alô para Diailson Aline Dilmarizal Johnny Leite, aquele abraço Johnny Daniel de Natal Um alô aí para a galera do Gesso Maranhão Lá em São José do Campos São Paulo, não é do campo, é dos campos Divino Carlos, salve pro Goiás Abraço para Joyce Miranda Ricardo e Cida de Santa Quitéria, no Maranhão Alô para Carlin Diniz de Brasília Um alô aí para o pessoal de Nova Olinda Certo? Tiago Borges É... O cara aqui, Tiago Borges, também disse que gostou do canal Que estamos em parabéns Obrigado Mas não maltrate a moça Então tu leva ela pra tua casa e tu cuida dela É... Michael em Brasília Vando Play Diz o seguinte Esse fresco Manda alô pra todo mundo Mas não manda pra mim Seu conterrâneo De Montanhas Rio Grande do Norte Primeiro que eu não sou de Montanhas Eu sou de Juazeiro, Norte, Ceará Alô para Neto Batuca e a galera Em Timbaúba, Pernambuco Samuel Cordeiro Camila Souza Alô para Dai Dog em São Paulo Minha amiga Daiana Que agora está com o melhor dog nacionalismo de São Paulo Hot Dog da Daiana Valeu Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever, né? Senão, ó Nós não ganha, ó